O que que é isso, Caio? O que que você tá fazendo? Oi, senhora, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual que é o segredo do seu pastel? Olha, eu passo aqui sempre e tá sempre lotado. Eu preciso saber o segredo desse pastel, ele é muito gostoso. Não, meu filho, você sabe o que é? Porque tudo que eu faço aqui, eu faço com muito amor e muito carinho. Por isso que eu acho que fica tão gostoso. E outra, a minha clientela é muito antiga. Não, mas tem que ter algum segredo aí. Pastel seu, pastel seu eu nunca comi igual. Não, você sabe o que é? Na verdade, na verdade, eu tenho um segredo. Mas esse eu não revelo, não. É porque, na verdade, é um segredo de família. Moça, desculpa a pergunta, mas quanto que você tira aqui por mês? Ah, mais ou menos em torno de uns dois mil reais, mais ou menos. O que é que você acha de ganhar dez mil reais por mês? Nossa, dez mil? Eu nunca vi tanto dinheiro na minha vida. Mas como que eu faço pra ganhar esse tanto de dinheiro? Acontece que eu e meu irmão abrimos uma pastelaria e a gente quer muito que você venha trabalhar com a gente. Maio, pera aí, ué. Tô te entendendo. Não faz isso não, ué. E aí, o que você acha de sair dessa barraquinha e vir trabalhar com a gente da pastelaria? Assim, nós duas vamos sair lucrando. E aí, o que você acha da ideia? Nossa, moça. O sonho da minha vida era trabalhar na pastelaria grande. Então, chegou a hora. O que você me diz? Nossa, moça. Eu fico muito agradecida. Nossa, obrigada mesmo, viu? Muito obrigada, viu? Por quê? Então, me agradeça agora. Eu quero você amanhã às oito horas na empresa, tá bom? Não, não. Tá bom. Tá bom. Pode deixar que eu vou sim. Anda, gringo. Dá o cartãozinho da empresa pra ela. Nossa, moça. Nossa, moça. Muito obrigada, viu? Por deixar que eu vou. Amanhã cedo eu tô lá, tá bom? Então, sorria, querida. Porque a partir de amanhã a sua vida vai mudar. E a nossa também. Tchau, até amanhã. Te espero, hein? Tá bom. Obrigada. Amanhã eu tô lá. Nossa, meu Deus. Nossa, muito obrigada, moça. Tchau, moça. Tchau, obrigada, viu? Caio. Caio, o que a gente tá fazendo aqui não tá certo. Não foi o que o nosso pai ensinou. Ah, gringo, tem dó. Você não quer ganhar dinheiro, não? Às custas dos outros não, Caio. Para com isso, gringo. A gente tá oferecendo um trabalho pra ela. Tá tirando ela daquela banquinha. Ela só vai fazer o que ela já sabe fazer. Olha, Caio, eu acreditaria na sua intenção. Mas se eu não te conhecesse... Ah, irmãozinho. Realmente você me conhece. Sabe o que é o meu plano? Eu vou contratar ela. Vou descobrir a receita que ela faz, esses pastéis. E depois a gente manda ela embora. E você acha que isso tá certo, Caio? Tirar a mulher do serviço dela e depois colocar ela na rua? Se tá certo ou se tá errado, eu já não sei. O que importa é que a gente vai ganhar muito dinheiro e sem custo algum. Caio, como você tem coragem de aproveitar de uma senhora humilde. Até pra você, isso é muito baixo, é muito sujo. Deixa eu te falar, meu irmãozinho querido. Eu só estou cuidando do nosso negócio de família que o papai nos deixou. Sim, Caio. Mas não foi isso que o nosso pai nos ensinou. Ah, não, gringo. Olha, você tá muito pilhada, tá preocupada à toa. Deixa comigo que eu resolvo, tá? Isso não vai dar certo. Veja bem o que eu tô te falando. Oi, dona Caio, bom dia. Bom dia, seu gringo. Bom dia, dona Bete. Oi, bom dia, dona Bete. Que bom que a senhora chegou. Estava ansiosa pra sua chegada. Caio, você tem certeza? Mas isso não, seu gringo. Senta, dona Bete. Senta aí. Dá licença, viu? Então, dona Bete, aqui está o contrato pra senhora assinar. É, o contrato? Sim, o contrato que a senhora tem que assinar pra trabalhar com a gente. Por quê? A senhora nunca assinou um contrato? Sabe o que é, dona Caio? É porque, assim, na verdade, eu parei de estudar muito cedo pra ajudar em casa. Então, é... eu não sei ler. Você não sabe ler? Ah, então, nesse caso, não precisa. Já sei como resolver. Não, dona Bete, faz o seguinte. Só assina, só pra você poder trabalhar com a gente, tá bom? Mas, dona Caio, mesmo sem ler? Não, dona Bete. Isso é só pra constar que a senhora vai receber 10 mil reais a cada 30 dias que a senhora estiver trabalhando com a gente. Vai, dona Bete. Pode assinar. É só pra constar no livro de empregados que a senhora tá trabalhando aqui. Tá, dona Caio. Então tá. Isso, dona Bete. Bem que onde tá o xizinho, a senhora pode assinar a mão da senhora, tá? Tá bom. Aqui, ó, a senhora passa do xizinho. Ô, obrigada, obrigada, dona Bete. Nossa, eu tô com tanta fome. O dinheiro tá ali no caso, já já eu pego pra senhora, tá? Não, não, o que que é isso? É por conta da casa. Ô, dona Bete, obrigada, viu? É só a senhora mesmo, viu? A senhora é maravilhosa. Ai, dona Bete, eu tô tão contente. Em apenas 20 dias com a senhora trabalhando aqui com a gente na empresa, a senhora acredita que dobrou o faturamento da nossa loja? Nossa, minha filha, que maravilha. Nossa, eu fico muito feliz. Pois é, dona Bete, mas infelizmente eu tenho uma péssima notícia pra dar pra senhora. Caiu? Não. Não faz isso. Então, dona Bete, é que eu preciso fazer uma compensação de gastos aqui na nossa empresa e infelizmente eu vou ter que demitir a senhora. Nossa, dona Caiuri, mas eu... Nossa, eu tava tão feliz de trabalhar aqui. É, pois é, né? Fazer o quê? Eu não posso fazer nada, infelizmente, dona Bete. Mas a senhora pode me pagar pelo menos os dias que eu trabalhei com a senhora? Não, dona Bete, conforme consta no contrato, eu não te devo nada. Nossa, mas você sabia que eu não sabia ler e você colocou isso aí sem eu nem saber? É, mas aí já não é problema meu. Mas de toda forma, obrigada, viu? Tá bom, dona Caiuri, tá bom. Oi, Té. Eu não quero esse pastel. Ué, eu posso saber por quê? Você não tá vendo? Frio, encharcado. Eu não vou comer isso aqui de chefe. Cadê a dona Bete? Eu vim aqui hoje cedo, ela tava aqui, cadê ela? Querida, a dona Bete não faz mais parte do nosso quadro de funcionários. Enquanto há o pastel, não sei se a senhora leu ali, mas a gente não faz reembolso, tá bom? Você demitiu ela, pois saiba que você demitiu a sua galinha dos ovos de ouro, porque o que fazia isso aqui funcionar era ela. E aí você pode ficar com esse pastel, eu não vou pagar por isso também não. Olha, eu acho que você deu um tiro no pé, viu? Demitindo a dona Bete. Lógico que não. A gente aprendeu a receita e não teve nem um custo. Caiuri, que aprendeu a fazer pastel, Caiuri? Uma tarde, só uma tarde de hoje aqui, já joguei mais de 30 pastel fora. É, eles não estão acostumados ainda com a minha receita, mas quando acostumar isso que vai estourar. É porque é ruim, né Caiuri? Tá vendo um pastel desse aqui, todo frio aí, encharcado aí? O que a gente vai fazer agora? A gente vai perder todos os clientes e todos esses pastéis que todo dia fica jogando fora? Ah, tá, e você quer que eu faça o quê? Eu não sei onde a dona Bete mora. Olha, provavelmente ela deve ter voltado lá pra banquinha dela, né? Você sabe disso. Ai, então vamos lá, né? Ai, meu Deus, o que foi agora? O que vocês querem dessa vez? Dona Bete, é que eu vim aqui pedir desculpas pra você por tudo que eu fiz. Me desculpa por não ter sido clara com você sobre o contrato. Olha, na verdade, vocês abusaram da minha ignorância. E isso é uma coisa muito feia, a gente não faz isso com ninguém. Olha, eu tô aqui pra me redimir e eu trouxe até um dinheiro pra você pra te ressarcir sobre os dias que você trabalhou na minha empresa. Olha, dona Bete, eu quero que você saiba que você foi uma pessoa muito boa em nossas vidas. E eu tô muito arrependido de tudo isso que aconteceu. Olha, dona Bete, seria uma honra de novo ter a senhora trabalhando com a gente na pastelaria. Ficaria muito feliz se a senhora voltasse. Não, não, meu joão. Infelizmente, eu não volto pra lá mais. Olha, no tempo que eu trabalhei com vocês, eu parei e pensei bastante, sabe? Mas eu vi que aqui, onde isso aqui foi tudo construído com suor, eu ganho muito mais. E outra, eu ganho até mais do que eu preciso. Eu sou muito feliz aqui na minha banquinha de pastel. Olha, a minha parcelaria aqui é bem simples, a minha banquinha. Mas eu tenho certeza que de pouco em pouco eu vou construir uma parcelaria grande sem passar em cima de ninguém. Oi, dona Bete, eu tô muito arrependida de verdade e eu tô te pedindo perdão. Nossa, que bom. Que bom que você aprendeu a lição. Mas você pode ficar ciente que eu te perdoo. Só que trabalhar pra vocês é um trabalho nunca mais. Olha, eu realmente agradeço muito e eu quero muito que a empresa de vocês prospere do mesmo jeito que eu tenho certeza que a minha empresa vai prosperar. Mas eu realmente tô muito ocupada agora, tá? Obrigada.